O que posso fazer pelo senhor, meu mestre? Eu quero que aumente o sinal da Unisul TV, para que possa pegar em todo o universo, e para que todos os seres possam assistir ao Música Livre. Sim, meu mestre. E quero que você faça todos os seres do universo falarem a frase. Você sabe qual é a frase, né, Lord Vader? Sim, meu mestre. Fica ligado. Música Livre está no ar. Então é o trabalho. Mãos à obra. Sim, meu mestre. Aí, rapaziada. Começando aqui pela Unisul TV, mais um programa Música Livre, para levar boas informações e principalmente muitas boas energias a todos vocês. Falando em boas energias, hoje o terceiro de uma série de programas feitos no Psicodália. Vamos dar um giro no meio da galera, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o Psicodália, e se sentir presente onde estivemos com toda a equipe do Música Livre, por todos os cantos do Psicodália. Fica ligado, Música Livre está no ar. Ainda tem tantas voltinhas aqui no Psicodália. Tenho certeza que está todo mundo querendo achar o caminho de casa, então o Mestre dos Magos resolveu dar uma voltinha no meio da floresta, para mostrar para todos onde está o portal. E vamos falar com a galera. Tem uma galera... Já tem uma galera aqui que parece que está meio perdido, está aqui o cara se manifestando. Vamos ali falar com o cara. Quantos Psicodália já? Como é o teu nome? Vitor. O que está achando até agora? Está bom, cara. Estou curtindo? Eu quero contar um segredo para ti que acabou de chegar. Você agora ou faz... Ei, na... Como é que começou? Dois dias atrás. Quando abriu? Eu te contou um segredo, cara. O Psicodália, na verdade, é a caverna do dragão. Sério? Todos vocês vão ficar presos aqui para sempre. O Vingador está onde? Pode espalhar essa notícia. O Vingador eu já prendi ele lá no outro lado, mas pode espalhar a notícia que vocês estão todos presos aqui no Psicodália. Vamos curtir algumas oficinas que rolam durante a tarde, algumas atividades, para poder entender o que está acontecendo. Parece que eles estão fabricando máscaras, alguma coisa do tipo. Vamos ali, vamos chegar ali e vamos perguntar para o rapaziada. Dá licença, rapaziada. Dá licença, dá licença. Dentro de uma curiosidade extrema do Mestre dos Magos passando aqui, eu ouvi vocês fazendo... Gostaria de perguntar o que exatamente vocês estão fazendo aqui. Então, a gente está criando criaturas e aceitando o que surge nesse processo. Bacana. E cada criatura é de criação própria de cada um? Aham. Bacana. E até agora, quantas criaturas já foram criadas aqui? Alguém tem uma noção? 30 a 40. Beleza, então. Quero dizer para todos vocês, procurem no Rio que Corre ao Contrário. Todos vocês vão encontrar o caminho para casa. Pode crer? Bom trabalho para todos, boa atividade. Vamos dar mais uma volta aqui pelo Psicodália. Fica ligado. Música livre está no ar. Mais uma oficina. Vamos nos informar do que está rolando aqui na barraca ao lado. Aqui tem quantas Psicodália que você já participou até agora? Eu, primeiro. Primeiro? Fala um pouco sobre a atividade que está rolando aqui. Ah, é maravilhoso, porque a gente consegue conhecer bastante coisa que a gente não tem acesso às vezes na nossa vida normal. A gente tem pouco tempo e tal, não vai acabando indo atrás, né? Aí, quando a gente chega aqui, tem muita oficina, coisa que você... Às vezes, você nunca imaginaria que iria fazer e acaba fazendo. Quantas pinturas, mais ou menos, até agora já? Eu fiz. Ah, eu estou usando uma. Essa é a primeira? Primeira pintura dela. Como é o seu nome? Lorraine. Lorraine, ó. Você vai ficar registrado aqui na Caverna do Dragão. A primeira pintura. Está preparada para essa primeira pintura? Opa! Estou super preparada. Fica ligado. Música livre está no ar. Como que eu faço para voltar para casa? Vocês de casa acham que ele é merecedor da sabedoria, da localização do portal? Vou fazer o seguinte, cara. Até o final de Psicodália, eu mostro o caminho de casa para todos. Combinado? Fechado, então. Fica ligado. Música livre está no ar. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. E aí, mano? O negócio é o seguinte, cara. Valendo o portal para voltar para casa. Eu vou ter que fazer um som agora. Meu Jesus. Se tu não fizer um som para a gente, tu vai ficar preso aqui para sempre. Ai, que maravilha, não. Bora. Bora. Ah! Não quero ver. Não tem mais volta. Não, não tem mais volta. É verdade. Era só na primeira opção. Não vou fazer, não. Qual que é a outra opção? Brincadeira. Qual é o teu nome? Daniel. Quais Psicodália já? Cinco. Cinco? Cinco. E qual a emoção ao sair do Psicodália? Qual o sentimento? Qual o tamanho da emoção ao sair do Psicodália? A emoção não é muito feliz, né? Não é aquela coisa legal, meu Deus. Vou para casa agora trabalhar, ser feliz. Não, é dar uma tristeza. A emoção é aqui. A emoção é aqui. Vem para o Psicodália você também. Mestre dos Magos. Olha aí que alegria. Mas é só, você perguntou sobre o portal. No final do Psicodália vai ser mostrado o portal para todos aí. Está brincando. Todos vão poder voltar para casa. Você não vai sumir. Não vou sumir. Você vai continuar aqui no rolê. Exatamente. Combinado? Combinado. Eu vou virar as costas e você não vai sumir. Agora faz um som para a gente. Aprovado. Valeu. Caralho que demais, né? Vamos. Eu sou altamente zen. Vamos curtir. Podemos dizer, fechem os olhos. Eu digo para vocês abrem os olhos e seus ouvidos e curtam. Você também vai para o Psicodália. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá, ó Isso é uma passagem de som Eu só vou fazer mais uma De noite eu vou fazer o show inteiro pra vocês Vamos ter uma foto Mas antes você vai participar do programa Música Livre Como é o seu nome? Guilherme Quantos psicodalhas você já esteve aqui, Guilherme? É o primeiro Coincidências à parte, o Mestre dos Magos também é o primeiro psicodalha Já conseguiu curtir algum show? Meu, demais, demais Desde a hora que eu cheguei E você acha que vai ter energia pra continuar Curtindo a todos até o final? Totalmente, cara, a gente tira energia de onde der E você, qual o seu nome? Christian Primeiro psicodalha também? Primeiro também Galera debutando aqui hoje no psicodalha, é Mas é isso aí, uma boa diversão a todos vocês Curtam aí, porque vocês sabem que A noite já deixou de ser criança faz tempo Já é bem adulto Ah, é você mesmo Me disseram que você estava perdida tentando achar o caminho de casa, é verdade? Não, não estou perdida Não está perdida? Não Qual é o seu nome? Fré Quantos psicodalhas até agora já? Acho que uns sete ou oito Já sabe, tu já está mais do que calejada a psicodalha Curtindo muitos shows, quantos shows assistiu até agora? Uns dez assisti Vai ficar até o final? Vai ficar até o final Uma boa diversão a você? Obrigada Fica ligado, música livre está no ar Scott, fica ligado Música livre está no ar Música؟ Música 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 Legenda por Sônia Ruberti